Olá, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra poder trazer mais um vídeo junto com vocês E hoje eu tive uma ideia, eu vou transformar a nova mini P.E.K.K.A. em um super monstro Já pensou uma mini P.E.K.K.A nível 16? É, então é isso que eu vou fazer hoje E cara, isso aqui vai ser muito insano E velho, deixa aquele like e se inscreve no canal Vamos que vamos E bom gente, como vocês já estão vendo, eu fiz uma alteração aqui nesse deck Eu basicamente coloquei uma carta de espelho no lugar do canhão Ou poderia ser o morteiro, enfim Eu já tenho aqui uma carta excelente pra defesa Que é essa aqui, a mini P.E.K.K.A E a gente vai transformar ela em vezes 2 Então essa mini P.E.K.K.A que é nível 14 Vai pra qualquer nível 16 Tá, tudo bem Vamos ver se isso aqui vai dar certo Lembrando também, me dê um pouquinho de desconto Porque meu corredor, ele é nível 13 Olha só, nível 13, 13 e 12 Isso aqui eu acho que dá pra melhorar Vamos ver Lembrando, quem quiser me dar aí um passe de batalha free Beleza? Manda mensagem lá no Instagram E beneficio o Nick, velho, que eu não compro mais nada dentro do jogo A menos que você queira me ver aí com um passezinho Tudo bem Aí é escolha sua, beleza? Vamos ver se a gente consegue resgatar ouro suficiente aqui pra poder ver essas cartas Eu nem joguei nessa temporada ainda, velho Parei aqui no segundo Beleza, não deu Então vamos que vamos Então é isso, né, pai? Vamos lá Eu vou colocar aqui, né? Já a pronta da batalha A pronta da batalha Vamos aprontar, papai O cara ali tacou a peca, né? Vamos lá O Bruno Provavelmente o BR, né? BRzinho Vou botar o terremoto Já que ele não faz muita coisa No nível 12 Nossa, mano O meu terremoto Ele não mata Ei, ei, ei Som, som Testando Skull Mini peca Ou você faz alguma coisa agora Ou você não faz mais nada nunca mais Vamos perder a primeira aqui, né? Nossa Olha, eu enrei a jogada Duas, três vezes, tá? Vamos lá É o pecão, né? É o pecão Bruninho Bruninho Eu quero ter falado uma coisa, meu menino Que agora eu vou ter regaçar Isso aqui é o nível Vamos pra próxima partida? Ok, rapaziada Não deu muito certo a primeira Vamos tentar nessa segunda tentativa aqui O negócio que eu errei muito foi a mini peca, né, cara? Eu podia ter colocado a super mini peca Ia ser Mano, o vídeo ia ficar muito top Porque ia ser uma mini peca Uma peca versus duas super mini pecas O negócio ia ficar doido, bicho Vamos lá, né? Agora É agora É agora É agora, hein? É agora Pum 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 Ah Mano Mano 2 mini peca Chegou na torre, velho Mano, já começou dando certo Ok Então a gente já sabe que isso aqui vai dar o que eu falar, né? Skull Beleza Gole de gelo Vamos tentar fazer agora uma nova jogada E vou só esperar para ver o que esse cara tem para a gente É Acho que Acho que eu errei, tá? Acho que Acho que papai errou É agora, meu garoto É duas, filho Quero nem saber Toma ali Toma ali Ajeitada, filho Ah Não gostei Mas a gente agora conseguiu fazer o que a gente queria, né? Defendemos aqui na marotagem Vem para cá, meu filho Ah, cara Eu esqueci desse detalhe, né? E o cara está posicionando certinho Mas ele não esperava por isso, né? Ele não esperava por isso, né? Isso Toma ali Toma ali Toma em Latorita, filho Uh Uh Tá Vem um pererecão Defesa, né? Defesa, né? Xambritos Defesa, né? Xambritos Duas super mini pecas É melhor do que uma? Ah Tá Conseguimos, velho Conseguimos, velho O que tabininho Vamos lá Mais uma partidinha Cara, isso aqui está dando um bom Estou nem acreditando nessa brincadeira Que eu estou fazendo com esse cara Oh Oh O cara Pegou ali os bagulhos E o Super Mickey Que é raro, né? Vamos lá, né, mano? É Stranger Stranger Fermos Cadê? Minipex Corredor junto Adianta não, filho Toma ali Minipeca Torin, cara Nossa Essa minipeca aqui Está muito ofensiva É Defesa concluída Com sucesso Vamos fazer o seguinte Vou botar esqueletinhos Essa defesa aqui Não foi a melhor não, hein? É É Eu vou defender Com essa carta aqui Aquela maldição dele De exército esqueleto Beleza? Aí Nossa Isso aqui está muito perfeitinho Cara Está redondo esse deck A defesa está sendo Muito justa Muito boa Quase Por um instante Um segundo Ah, mano Agora lascou-se Vamos ter que fazer Uma jogadinha Que louca Essa jogadinha louca Deu certo, hein? Louca, louca, louca Toma Mais outra É isso Vou botar aqui Só para sacanear ele Meu filho Não vai dar bom Para ti, né, cara? Não vai dar bom Para ti, meu irmão Como que ele quer Fazer alguma coisa Contra nós aqui, mano? Não tem como Vamos que vamos, então? Porque a gente acabou De ganhar a nossa Segunda partidinha E, cara Esse deck Está dando bom Vocês viram que agora Estou fazendo uma defensiva Muito louca E eu não acredito Que esse deck Está dando certo, velho Vamos lá É a mesma pegada, guys A gente vai defender Para depois atacar E vamos ver o que O Monk tem aqui, né? Vou botar o espírito Tá, ele tem esse cavaleiro Cara, esse cavaleiro Não é uma carta Muito boa Para a gente, não Vamos tentar forçar Corredor Tá, eu acho Que eu me empolguei Um pouco ali E eu errei a jogada É, guys Não deu muito certo E esse tornado dele Vai ferrar o nosso jogo Nosso jogo todinho Vamos encher o nosso elixir Porque agora eu acho Que eu fiquei Com uma desvantagem De elixir ali Sobre ele Eu tenho que pegar O cavaleiro dele E combar Lindamente nesse cara Vamos lá Mini P.E.K.K.A É isso Nossa, mano É complicado Calma, calma Que nós temos espelho Calma Que nós temos espelho É isso Como assim Seu puto Mano Como que esse Cara Ah, não Ah, eu dei mole demais Tornado Não faço nada Toma 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 Mano, não dá Game over Né, guys Beleza Esse deck dele Tava bem calto E a gente não conseguiu Defender, mano Talvez se eu tivesse Um veneno Teria dado mais certo Na defesa ali Contra os esqueletos Mas como É impossível Lutar contra Cento tipos de Sete cartas diferentes Faz parte, mano Faz parte Vamos que vamos Deixa aquele like Se inscreve no canal Tentei me concentrar Ao máximo aqui Mas não deu tão certo E aí, vocês acharam Que é Super Mini P.E.K.K.A. Demons Lord Mini Luru Deu certo? Eu achei Eu gostei do deck Perdi duas Ganhei duas Fechou, né? Valeu Eu acho eu